Oi gente, que momento triste para as religiões brasileiras. O Brasil e o mundo perderam um dos homens mais famosos quando o assunto era a música religiosa, a alegria, a comunicação. O Monsenhor Jonas Habib era o fundador da comunidade católica Canção Nova, super famosa e conhecida pelos católicos brasileiros. Ele tinha 85 anos e infelizmente faleceu em Cachoeira Paulista, cidade do interior de São Paulo, onde fica a TV, a rádio e a comunidade Canção Nova. De acordo com a comunidade, a causa da morte foi insuficiência cardiorrespiratória. Jonas Habib havia deixado o hospital na última quinta-feira 8, após ficar um mês internado para tratamento de pneumonia. O religioso seguia também desde 2021 um tratamento quimioterático de mieloma, um tipo de câncer. Padre Jonas partiu, mas deixará sempre a lembrança de um religioso super carismático que correu atrás dos seus sonhos e hoje formou a Canção Nova, ligada à igreja católica e seguida por muita gente. Aproveita e manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha. Plata social de luto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.